A reunião ordinária número 3 de 2024 do Conselho de Segurança Centro-Sul de Bauru. Gostaria de agradecer à Câmara Municipal pela sessão do espaço e de toda a estrutura. Peço que os membros da diretoria do Conselho se dirigam até o microfone e declinem por gentileza o nome e a função, por favor. Pode fazer uma fila bonitinha aí, igual a que vocês faziam lá no primário. Bom dia a todos. Meu nome é Francisco. Sou diretor jurídico do Conselho de Centro-Sul. Bom dia de novo. Bom dia a todos. Eu agradeço a presença de todos vocês. Meu nome é Nelson Penedo, diretor social do Conselho de Centro-Sul de Bauru. Meu nome é Olavo Pelegrina, sou vice-presidente do Conselho de Segurança Centro-Sul. Ivan Garcia Goffi, secretário do Conselho de Centro-Sul. E aproveitar para lembrar que está passando uma lista de presença aí, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Rosângela, sou da diretoria do Conselho de Centro-Sul. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Palas, sou também membro da diretoria do Conselho. Meu nome é Primo Alexandre Magalardo, sou presidente do Conselho de Segurança Centro-Sul de Bauru. Gostaria de apresentar os membros natos, representando as forças de segurança da nossa cidade, de capitão Tiago, responsável pela primeira companhia de polícia militar que abrange o centro e a região sul da cidade de Bauru. E o doutor Robert Val, responsável pelo terceiro distrito da polícia judiciária, e também presente nas nossas reuniões e nas operações da polícia. Quero agradecer aqui a presença feminina, 100% da presença feminina da Câmara está aqui presente. Muito bom. Obrigado, vereadora Chiara e vereadora Estela. É muito importante para nós termos esse espaço. E como é essa reunião, ela é alusiva ao mês da mulher, eu vou passar então a palavra que vai conduzir a partir de agora essa reunião, a doutora Denise Lima Marques, membro da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, como tenente, e ela que vai conduzir a reunião. Muito obrigado a todos, espero que a gente possa aproveitar e ter um bom dia. Obrigado. Bom dia a todas e todos. Qual o intuito do CONSEG? O CONSEG tem por finalidade aproximar a população, sociedade civil, aos órgãos públicos, seja ele do legislativo, judiciário ou executivo, e que eles recebam as demandas verdadeiras da população e consigam concretizar suas realizações. O que acontece que a gente vê muito, e não é só em Bauru, em vários locais, as pessoas desconhecem o que eles têm direito, quais órgãos públicos que podem auxiliá-las, e por isso ficam perdidas e, às vezes, acabam deixando de ser atendidas e até mesmo socorridas. Como nós estamos no mês das mulheres, essa reunião foi direcionada a discutir sobre violência feminina, e a gente não pode esquecer que violência contra a mulher, a banca, os filhos, a toda a família, que afeta totalmente a eles. Então, o que nós precisamos? Que a população traga a sua demanda, os órgãos públicos fiquem cientes e tragam o retorno de resposta quanto a isso, e, para isso, nós precisamos totalmente dos senhores. É uma reunião informal. Eu peço, fundo do meu coração, que vocês não venham discutir política aqui, nós vamos discutir políticas públicas de segurança, mas partidos, por favor, hoje não. Acho que a casa também precisa de um respiro sobre isso, não é, senhoras? Então, essa é a nossa finalidade. O doutor Francisco vai chamar as palestrantes para compor a mesa. Eu gostaria que vocês adentrassem. Assim que elas adentrarem o recinto, eu convido toda a população para ocupar as cadeiras aqui, e estamos à disposição. Bom dia de novo. Gostaria de convidar a doutora Marcia Negri-Soli, presidente da OAB Bauru. Gostaria também de convidar a doutora Gabriela Gavioli, presidente da Comissão da Mulher Advogada de Bauru. Já está aqui, vou só cumprimentar a Rose Orlato, representante da SEBS Bauru e diretora de departamento. Gostaria de convidar a Bárbara Vital, representante do gabinete da prefeita. Gostaria de convidar a Gláucia Felizbino, presidente do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres. Gostaria de convidar a Luciana Aparecido Fásio Dias, vice-presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Também cumprimentar as autoridades do Poder Legislativo Municipal, vereadora Chiara, vereadora Estela. E cumprimentar a todos. Agora eu devolvo a palavra para a doutora Denise Lima Marques, segunda secretária do Consegue, que presidirá a nossa reunião. Antes eu gostaria de convidar a plateia para se sentar aqui dentro da tribuna. Tem vários lugares, viu, pessoal? Kelly? Kelly? Agradeço ao comparecimento do vereador Segala. Muito nos honra, meu professor de Direito Constitucional. E vamos começar a reunião. Então, o que o Consegue pretende? Trazer exposição através das pessoas responsáveis pela área de defesa da mulher, dos conselhos municipais, da OAB. Elas vão expor os trabalhos que estão sendo realizados com o intuito de melhorar esse atendimento. e depois a gente vai passar a palavra para as pessoas que têm alguma dúvida ou desejam fazer alguma reivindicação, algum pleito em relação a esse assunto. Eu gostaria de convidar primeiramente a doutora Márcia Negrisano. Pode vir. Bom dia. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite do Consegue na pessoa do seu presidente primo. E dizer que é uma alegria ver tantos advogados participando. Estou me sentindo muito bem aqui estar ao lado de todos vocês. Denise, que participa também muito ativamente da OAB Bauru, doutor Olavo. Cumprimentar todos os presentes. Vereadora Chiara, vereadora Estela, professor Segala. Uma alegria realmente estarmos juntos. Eu tomei a liberdade de chamar a doutora Gabriela aqui comigo, Denise, para a gente dividir essa fala, porque o trabalho que nós fazemos na OAB é muito conjunto. E começou também de uma forma muito unidas. Não só eu, ela, mas várias advogadas que, entendendo que a violência contra as mulheres é uma epidemia na nossa sociedade, infelizmente. São muitos os casos. Cada uma de nós conhece alguém que está passando por uma situação de violência ou passa, ou tem alguém muito próximo, um vizinho, alguém da sociedade muito próximo. Então, isso nos incomodava muito na nossa instituição. E aí criamos o projeto OAB por Elas. Acredito que muitos aqui já conhecem, mas eu vou falar mais um pouquinho sobre ele. Esse projeto tem o intuito de prestar uma orientação jurídica às mulheres vítimas de violência doméstica. A gente fala que é mais do que uma orientação, é um acolhimento jurídico, porque nós nos esforçamos muito para fazer uma escuta ativa e livre de qualquer tipo de julgamento. Isso não é fácil. Cada um de nós tem uma carga cultural muito grande, mas a gente precisa, no atendimento às mulheres que passam por situações de violência, ter esse olhar, essa escuta, sem fazer julgamentos, sem perguntar, mas por que você não sai dessa situação de violência? Você está nela porque você quer. E não é verdade. A gente sabe que sair de uma situação de violência muitas vezes depende da independência financeira daquela mulher, depende de vários fatores. O ciclo da violência, ele nos mostra, os estudos, as pesquisas, que a mulher fica aproximadamente sete anos no ciclo da violência até conseguir sair desse ciclo. E isso se dá por inúmeros motivos. Dependência financeira é um deles. Sair do sonho que era constituir uma família tradicional é um dos motivos também. Tirar a figura, muitas vezes, do pai, de próximo daquela criança, dos filhos, é um motivo também. E quando a mulher consegue sair desse ciclo? Muitas vezes quando a violência começa a afetar a criança. Então, quando a violência sai da figura daquela mulher e começa a ir para os filhos, aí a mulher toma coragem e fala, não, eu não vou mais ficar nisso, porque, se eu aguentei até agora, os meus filhos não merecem. Então, os estudos, as pesquisas, a gente estuda muito uma jurista que se chama a professora Alice Bianchini, a professora Silvia Pimentel, e nos estudos que elas demonstram esse ciclo e essa barreira de sair desse ciclo. Então, é muito fácil a gente julgar. Poxa, mas sete anos vivendo na violência para só, então, tomar uma atitude? A gente não pode ter esse tipo de julgamento porque a gente não conhece a realidade, a estrutura daquele núcleo familiar, que é muito complexo. Então, a gente procura, nos nossos atendimentos, ter esse olhar sem qualquer tipo de julgamento para tentar ajudar a mulher a sair desse ciclo de violência. Como eu disse, não é fácil, mas é necessário que a gente tenha esse olhar realmente de fora. e o que eu vejo é que o que é importantíssimo em termos de políticas públicas, não só a questão da segurança, que é primordial a segurança pública, mas são políticas públicas de empoderamento financeiro dessa mulher. Como que nós podemos tratar isso no âmbito do nosso município para trazer oportunidades de trabalho para que ela realmente tenha a possibilidade de sair dessa situação? Então, essa é uma vertente que a gente precisa olhar também, porque ela é essencial quando a gente fala da saída da mulher desse ciclo de violência. Infelizmente, a cultura, a nossa cultura, que é uma cultura patriarcal, machista, isso é história, não é papo de feminista, isso é história, essa cultura nos trouxe a esse lugar hoje, A evolução legislativa é muito significativa, mas, se nós ainda temos tantas mulheres sofrendo com essa violência porque, culturalmente, nós somos vistas como uma propriedade dos homens, assim que muitos agressores entendem essa relação conjugal, essa relação homem-mulher, isso faz parte dessa cultura que precisa ser quebrada. E como que a gente faz isso? Quando a gente participa de eventos em escolas, escolas públicas, sobretudo, com crianças e adolescentes, e nós vemos que, cada momento desse, uma criança, uma adolescente, nos procura para trazer um relato pessoal, a gente vê que a cultura das famílias é de muita violência ainda. E, se a criança cresce nesse ambiente, ela vai naturalizar. Ela vai naturalizar isso e entender que, no futuro, a sua relação, se ela for vítima de violência, está tudo bem, eu vou aguardar, isso vai mudar, eu vou aguentando. E, se é o homem, o agressor, ele também vai replicar o que ele via em casa. Então, a gente precisa também pensar nesse olhar de trabalhar com as crianças, os adolescentes, como que a gente empodera essas crianças para estarem um passo à frente do que estamos hoje na sociedade atual. Isso é algo que a gente não pode deixar de considerar. A cultura de quem nós estamos formando. Isso é muito importante. Dentro dos nossos atendimentos, a gente vê isso, que, muitas vezes, as vítimas, elas naturalizam a violência que elas estão passando. Um dos atendimentos bem recentes que eu fiz no projeto OAB por Elas, a vítima de uma tentativa de feminicídio, ela naturalizava na sua fala o que ela tinha passado, porque, provavelmente, a sua família já era assim construída. e aí os filhos ficam com muitas sequelas emocionais. Ela até me relatou que a filha, quando viu o fato acontecendo, foram facadas que ela recebeu, ela ficou gaga e está com esse problema de fala. Então, a violência vai afetar todas as pessoas daquele núcleo familiar. E esse atendimento, esse acolhimento jurídico que a gente faz com a OAB, ele é feito em parceria com algumas instituições. Vou deixar para que a Gabi conte um pouquinho, para a gente dividir essa fala, Gabi. Mas ele é de extrema importância para a gente. Nós temos um levantamento, dados, levantamentos que nós fazemos dos nossos atendimentos. e desde quando nós começamos no ano de 2019 até agora, nós atendemos mais de 700 mulheres e empoderá-las de conhecimento jurídico, que esse conhecimento jurídico é muito importante para que elas entendam quais são os direitos e deveres. As dúvidas, geralmente, delas passam pelo direito de família. Olha, se eu sair de casa, eu perco a guarda, eu vou perder os meus direitos enquanto mãe, ao patrimônio. Isso, como a nossa lei civil era assim antigamente, não é, doutor Olavo? Ainda tem essa questão na mentalidade das pessoas. Então, quando a gente coloca, empodera essas mulheres de conhecimento dos seus direitos e deveres, elas conseguem lidar com isso e tomar as suas atitudes, as suas decisões com mais segurança e mais firmeza. Então, esse projeto é um orgulho para a gente. Nós fazemos ele com muito carinho, muito amor em cada atendimento. Hoje, nós somos em aproximadamente 60 mulheres advogadas fazendo esse atendimento, que começou na DDM, na Casa da Mulher, mas se expandiu bastante com outras instituições também. A gente tem trazido alunos para os atendimentos, estudantes, fizemos um convênio lá com a FIB, e os estagiários podem participar, não só da FIB, mas de todas as instituições de ensino que assim quiserem. Isso é muito importante, a gente trazer isso para o estudante, para o acadêmico, porque dá a eles uma noção de como é a realidade, que não é esse mundo cordeirosa que muitos vivem. A realidade é bem difícil para essas mulheres, e isso traz também um pouquinho mais de humanidade para as nossas vidas. Então, eu vou passar aqui para a doutora Gabriela para ela contar um pouquinho de como a gente tem feito esses atendimentos. Obrigada. Bom dia a todos e todas. É um prazer poder estar aqui falando mais uma vez sobre esse assunto, porque teve uma pesquisa que eu vi que apenas 20% das mulheres conhecem a Lei Maria da Penha. Então, é importante cada vez mais a gente conversar sobre esse tema e trazer as políticas públicas necessárias para prevenir, para que não hajam mais essas violências. Como a doutora Márcia disse, realmente, a violência doméstica familiar está no núcleo familiar, então, não tem como separar o direito de família da violência doméstica da aplicação da Lei Maria da Penha. Nós temos que pensar como um conjunto, como um todo, e cada caso vai ser um caso específico. Com o programa OAB por Elas, nós realmente damos essa orientação jurídica para as mulheres que são vítimas. E elas não chegam lá perguntando para nós sobre medida protetiva. Elas perguntam do direito penal qual vai ser a pena do agressor. Não, elas perguntam apenas eu vou perder a guarda do meu filho? Eu tenho o direito a ficar na minha casa? Ele que paga o aluguel. O aluguel é no nome dele. Eu vou continuar na minha casa? Ou eu vou ter que sair? Então, são questões que realmente afetam a um núcleo familiar e todos que estão lá são prejudicados. Com as palestras também do OAB Vai à Escola sobre a Lei Maria da Penha, a gente recebe muito relato de violência doméstica. Uma certa vez, uma aluna levantou e falou eu vi o meu pai colocar fogo na minha mãe. Queimou 20% do corpo dela. Então, nós precisamos olhar de uma forma diferenciada tanto para essas alunas e alunos, esses adolescentes, como para a mulher. Nós precisamos dar voz para elas. Nós precisamos levar a história delas para um poder judiciário, tanto da área de família como do anexo de violência. para que a gente consiga, de alguma forma, ajudá-las. Em relação ao ciclo da violência citado pela doutora Márcia, eu gostaria de complementar que o programa OAB Por Elas, ele também teve um braço, que agora tem o AJ Mulher, que é uma assistência jurídica para a mulher vítima de violência. Então, através de solicitação do CRM, do Centro de Referência da Mulher, solicita para a gente a advogada e a advogada entra com a medida protetiva. Essa é uma triangulação, que é o Ministério Público Federal, a Prefeitura e o programa OAB Por Elas, agora a AJ Mulher, que a gente presta essa assistência. Então, a gente faz o pedido da medida protetiva ou, então, caso essa medida protetiva tenha sido descumprida, nós informamos, levamos para o judiciário o descumprimento dessa medida protetiva. E, trazendo de volta a questão do ciclo da violência, o que é importante a gente sempre ter em mente? Que a mulher, quando ela começa um relacionamento, é um relacionamento legal. Não começa já com agressões. Tem momentos bons nesse relacionamento. E, quando ela casa, então ela fica naquele momento de tensão, porque o agressor, ele vai demonstrando sinais de que ele é agressivo e ela fica com medo. Então, ela fica naquele momento de tensão. Eu vou fazer tudo o que ele quer para evitar problemas. Ok. Mas, chega um dia que ela não aguenta mais. E o que ela faz? Ela fala não para esse agressor. Aí, é o momento da explosão, onde a agressão física acontece. Nesse momento, a mulher fala, não, eu vou colocar um fim nisso tudo, vou solicitar ajuda, procura, faz um boletim de ocorrência. Mas, o que acontece na sequência? O agressor pede desculpa, leva flores, que a gente fala, fala que não vai fazer mais aquilo. E ela traz na memória afetiva dela as coisas boas que ela passou com esse agressor. E ela fala, ele vai voltar a ser o que ele era. Então, essa mulher, ela não fica no relacionamento, abusivo com o seu agressor porque ela quer. É porque ela também tem a esperança. Nós, mulheres, temos muito disso. Nós vamos conseguir mudar ele. Não temos mulheres que estão aqui. Nós temos. Mas isso não acontece. E vira um ciclo vicioso que volta para a tensão novamente. Ah, essa última fase é chamada de lua de mel, onde fica tudo bem por um dia, uma semana, um mês. Não sabemos, mas a violência retorna. E isso, a questão de dar voz à mulher, tem tudo a ver com o nosso programa do AB por Elas e do AJ Mulher, porque nós vamos contar a história dela, nós vamos levar histórias fundamentadas, com prova, para que a gente consiga a justiça. e eu tenho um livro que fala muito dessa questão da voz, de ouvir a mulher, de dar valor para a palavra da mulher, porque a violência acontece dentro de casa, entre quatro paredes. Dificilmente a gente tem testemunha. A gente tem muitas... A gente consegue o WhatsApp, às vezes é a prima, a irmã que presenciou. Em 99% são os filhos que presenciam. Então, a gente precisa realmente valorar a voz dessa mulher, a gente precisa fazer com que ela seja ouvida sem julgamento. Precisamos, através do Poder Judiciário, dos programas de políticas públicas, realmente levar a história dela para frente. E eu vejo que a Comissão da Mulher, com o programa o AB por Elas e o AJ Mulher, é esse caminho que nós, da Comissão, a gente busca. Realmente fazer com que a mulher seja ouvida. E ouvida ativamente, com respostas imediatas para ajudá-la. Para que ela veja, por exemplo, em uma medida protetiva, não só afastar o agressor do lar e manter o distanciamento dela, mas também que esse agressor continue pagando o aluguel da família, se ele era o provedor. porque isso também é possível pedir na medida protetiva. Se ele tem porte de arma, pedir a suspensão desse porte, porque a gente vai evitar, talvez, um feminicídio. Se essa mulher tem uma empresa e ela deu uma procuração para o seu agressor controlar tudo, é possível pedir na medida protetiva a revogação dessa procuração. Então, com o AB por Elas e a possibilidade da gente solicitar pela AJ Mulher a medida protetiva, nós podemos fazer outros pedidos e cada núcleo familiar vai ter uma necessidade, ou uma guarda unilateral, ou o auxílio para pagar o aluguel, já os alimentos para aquelas crianças. Então, a gente precisa ver realmente como um todo e sempre ouvir essas mulheres sem julgamento e ver o que é possível fazer com as políticas públicas, com o Poder Judiciário, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para melhorar cada vez mais o atendimento para essas mulheres. Obrigada. Dera o microfone para advogado, aí a gente não para. Queria só complementar, falando que os nossos atendimentos, eles são feitos na Delegacia de Defesa da Mulher às segundas-feiras pela manhã, na Casa da Mulher nas terças-feiras no período da tarde, e nós temos alguns convênios também com empresas que nos procuraram para prestar essa orientação jurídica. Então, os convênios vigentes são com a Páscoa Lotto e a Fint. É isso? Páscoa Lotto e a Fint, o Instituto Elas, e, através desses convênios, a gente vai abrangendo um pouquinho mais de informação, cada vez mais, as mulheres. E queria destacar também que essa casa teve um papel muito importante, essa Casa de Leis, no projeto de lei que foi de iniciativa da vereadora Chiara, daquela questão de que todos que moram num condomínio precisam reportar isso para o síndico, enfim, e que dali sai alguma medida. Isso é importantíssimo, porque, até hoje, a nossa cultura diz em briga de marido e mulher não se mete a colher, e, nisso, a gente lava as mãos, mesmo ouvindo uma situação de violência acontecendo do nosso lado. E a Lei Maria da Penha, em 2006, ela veio mudando esse paradigma. A Lei Maria da Penha, ela diz ao contrário, em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim, se abre a porta daquela casa e se verifica em loco o que está acontecendo e, se for o caso, as medidas são tomadas. Então, com base nesse paradigma, a gente ter uma lei municipal nesse sentido, e isso nos fortalece na cidade. Então, eram essas as complementações que eu queria fazer. O telefone da OAB é o 3227-3636, é um telefone também WhatsApp de atendimento. Qualquer mulher que precise falar com a comissão da mulher, às vezes, não se sente confortável de ir em um desses locais onde funcionam os plantões, podem ligar na OAB que a gente vai fazer um agendamento e atendê-las. Então, a OAB fica ali na Nações Unidas 3030, bem de fácil acesso, pertinho da defensoria pública, o que também facilita ali, porque, se ela precisa, às vezes, de uma questão de um advogado público para um caso de direito de família, a gente já direciona e orienta como que ela consegue ter esse acesso jurídico também. Obrigada. Obrigada, doutora Márcia, doutora Gabriela. Acredito que algumas das informações que foram trazidas, muita gente desconhecia, principalmente informações em relação às possibilidades de expansão de uma medida protetiva, que as pessoas acham que medida protetiva é só para falar para ele, ó, não chega perto. Não, ela é muito mais abrangente e consegue amparar melhor a mulher. Em continuidade, eu gostaria de convidar o doutor Robert Val para passar os números dos atendimentos em relação à mulher que a delegacia tem atendido. Infelizmente, a doutora Márcia não pôde estar presente, que a delegacia está em correção. e eu gostaria também de acrescentar e agradecer a presença da senhora Daniela Camargo, coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, que será também convidada logo, logo. Bom dia a todos. Atendendo aí a pedida da Denise, vou passar as informações que foram transmitidas para vocês terem noção da dimensão do problema da violência doméstica. Um número que não foi transmitido pela doutora Márcia, mas que é fundamental, é que a Polícia Civil hoje, da totalidade de inquéritos policiais que são instaurados no estado de São Paulo, 43% estão relacionados com a violência doméstica. Para vocês terem uma ideia, quase metade dos procedimentos que tramitam pelas unidades policiais tem relação com a violência doméstica para vocês terem uma dimensão do problema que a sociedade enfrenta atualmente. Falando especificamente aqui de Bauru, foi feito um levantamento de 2022 e 2023. Em 2022 foram solicitadas 803 medidas protetivas de urgência e em 2023 1.050. Houve um aumento. Até em 2024, até agora, nós temos 212. Está dentro desse patamar. Com relação aos crimes de maior gravidade, como estupros, nós temos aqui em 2021 foram 41 estupros e 111 estupros de vulnerável. Em 2022, 43 estupros e 121 estupros de vulnerável. Em 2023, 42 estupros e 156 estupros de vulnerável. Em 2024, até agora, nós tivemos apenas um estupro, felizmente, e 15 estupros de vulnerável. No que diz respeito a feminicídio, foram dois casos em 2020, três em 2021, um em 2022, dois casos em 2023 e, até agora, felizmente, nós não tivemos. No caso de feminicídios tentados, foram quatro casos em 2020, três casos em 2021, quatro em 2022, um em 2023 e, até agora, nós tivemos um caso em 2024. Com referência ao estupro, ainda, é importante que nós tenhamos a ideia de que, o conhecimento, de que, até alguns anos atrás, houve uma mudança legislativa, uma mudança na legislação, e que você se assusta com o aumento de casos de estupro. mas, essa alteração, ela, a lei deixou de, passou a considerar crime também, os casos que, anteriormente, eram considerados como atentado violento ao pudor. Então, esses crimes, eles sempre assolaram a sociedade, os casos de estupro, sempre existiu, e em um nível muito elevado. hoje, o que acontece, também, é que as mulheres estão mais conscientes, existem programas, como esses desenvolvidos pela OAB, e outros organismos não governamentais, que incentivam a mulher, e que dão suporte para que a mulher possa denunciar. E isso, efetivamente, tem repercutido em um aumento de comunicação dessas ocorrências. Então, é importante levar em consideração esse aspecto, também. Está bom? Obrigada, doutor. Agora, eu convido o capitão Tiago para explanar quais são os programas, atitudes, projetos, como que a polícia militar atua em parceria com os órgãos públicos, em relação à defesa da mulher. A gente sabe que não é somente o atendimento primeiro do 190, onde a mulher solicita a polícia para registrar a ocorrência, ele se estende a muito mais do que isso. Então, o senhor está com a palavra. Bom dia a todos. Bom, senhores, mesmo com todos esses esforços que nós relatamos aqui, que os órgãos públicos e organizações não governamentais fazem, nós percebemos um aumento, um aumento no número de casos. O que o doutor acabou de relatar aqui, eu também acredito também, eu compactuo com essa consideração dele, então, esses órgãos, eles estão dando mais possibilidade para as mulheres se livrarem dessa violência e fazerem a denúncia. Então, por conta disso, que a gente acredita também que os números estão aumentando. Mas, mesmo assim, a gente frisa que a polícia militar desprende uma atenção especial para a proteção da mulher. Mesmo com todos esses esforços, eu tenho um estudo aqui que fala que o Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, ele aponta que o Brasil está em quinto lugar no mundo de número de violência doméstica. e esse é um dado preocupante. Então, é um dado preocupante e mostra o quanto a gente tem que trabalhar ainda para a gente tentar prevenir e inibir esse tipo de delito no nosso país. Na maioria das vezes, senhores, a instituição, a autoridade que primeiro recebe esse relato da violência doméstica, principalmente quando a situação é emergencial, é a polícia militar. Então, na maioria das vezes situações emergenciais, a mulher, o vizinho, ele acaba ligando o 9-0 e a autoridade que primeiro chega no local para ter contato com esse tipo de crime é a polícia militar. Por conta disso, a polícia militar, ela montou até um procedimento operacional padrão para atendimento para esse tipo de natureza de ocorrência. Então, nós temos um protocolo de atendimento para esse tipo de ocorrência. E quais são, depois de tudo que foi relatado aqui, o que nós fazemos aí, os dois pontos mais importantes desse protocolo de atendimento? Logicamente, primeiramente, tentar cessar essa agressão, essa violência contra a mulher, então a gente tem que estimular que testemunhas, vizinhos e que a própria mulher procure os órgãos de segurança, as organizações que cuidam dessa área, então fazer com que a mulher procure, denuncie, antes que aconteça um mal maior. Se o mal maior acontece, a nossa responsabilidade é prender imediatamente esse agressor, então a gente prende. Quando nós nos deparamos com uma denúncia de violência doméstica, violência doméstica, violência contra a mulher, nós nos preocupamos para que a gente não revitimizar a vítima, então a gente direciona para o local policiais com treinamento específico, evita que a vítima necessite relatar a ocorrência por diversas vezes, então a primeira patrulha que chega no local é a patrulha que vai atender a mulher, num local adequado, num local seguro e depois nenhum outro policial vai perguntar de novo para a mulher, porque é um problema que nós detectamos no passado e hoje nós corrigimos, então assim, às vezes a vítima não ficar relatando, relatando várias vezes aquela violência que ela sofreu. E a questão do acolhimento também, então nós temos treinamento especializado para dar um acolhimento humanizado para essa mulher. Então são policiais treinados e quando o assunto é violência doméstica, nós procuramos direcionar policiais femininos, policiais femininos para fazer esse atendimento. Às vezes, a gente entendeu, após estudos, verificamos que a mulher ela se sente mais à vontade em relatar os detalhes da ocorrência para uma policial feminina que esteja ali no atendimento de ocorrência. Então hoje está cada dia mais fácil, tem ingressado muitas mulheres na PM, até alguns anos atrás se restringia 15% do nosso efetivo, agora é aberto. Então se a gente abrir um concurso de 1.500 policiais, se 1.500 mulheres passarem, tiverem as melhores notas, elas que vão ocuparem essas vagas. Agora com relação às modalidades de policiamento, senhores, que nós temos iniciativas para esse tipo de delito. Primeiro que a Denise comentou, nós temos a modalidade de policiamento chamada Patrulha Maria da Penha, onde são policiais também que passam por esse curso de especialização e eles são responsáveis em fazer a visita solidária. O que é a visita solidária dentro da PM que nós chamamos de visita solidária? é aquela visita após o crime. Então após o crime, como esse tema de violência doméstica é um tema delicado, essa visita solidária para a violência doméstica a gente espera a solicitação do Poder Judiciário. Então o Poder Judiciário da Comarca de Bauru manda a demanda para o nosso batalhão, para a sede do 4º Batalhão e o batalhão distribui para as companhias. Daí chega lá a demanda para nós e essa visita solidária nada mais é do que o policial cinco dias depois da ocorrência, dez dias depois da ocorrência, se deslocar até o local, verificar se aquele agressor, por exemplo, nos casos de medida protetiva, se aquele agressor não está retornando na residência, não está rodeando as imediações da residência daquela mulher, verificar se aquela mulher precisa de mais algum tipo de auxílio. Daí nós relatamos via boletim de ocorrência e encaminhamos para o Poder Judiciário via ofício. Esse contato que nós realizamos pós a ocorrência de violência doméstica. E além dessa Patrulha Maria da Penha, nós temos um aplicativo também chamado SOS Mulher. Então a mulher ela pode instalar esse aplicativo, faz o cadastro e se a mulher estiver numa situação de emergência, numa situação de perigo, ela manda uma mensagem através desse aplicativo para o nosso centro de operações, para o Copom, e nós encaminhamos uma viatura imediatamente. Imediatamente. Então às vezes a gente sabe que dependendo da situação a mulher ela não consegue falar, às vezes no momento que ela tem de digitar uma mensagem, de entrar no aplicativo e pedir apoio para a PM, nós estaremos encaminhando uma patrulha para apoiar essa mulher. Então, senhores, eu gostaria de fechar aqui, falar que a PM repetir, que a PM se preocupa muito com esse tipo de crime. A doutora Márcia comentou de um caso aqui onde ocorreu um crime onde a criança estava presente. Mesmo após 21 anos de polícia, após ter passado por várias ocorrências complexas e de alta gravidade, ainda hoje um crime que eu ainda lembro com riqueza de detalhes, foi um crime envolvendo violência doméstica. Então, eu me lembro, assim, está indo para uns 15 anos mais ou menos, 12, 15 anos, eu realizava patrulhamento na região do Tangará, onde, lá, acho que não era, acho não, não tinha nem asfalto ainda, era só terra ali. Daí, uma criancinha, uns 5, 6 anos, ele correu na direção da viatura do meu lado e falou assim, o policial, meu pai acabou de matar minha mãe. Daí, ele indicou a casa, nós estávamos próximos da casa, coisa de uma quadra e meia, duas quadras, daí nós encostamos com a viatura e vimos a moça na área já, agonizando, ela tomou, não me recordo quantas facadas, mas o autor, ele praticou o feminicídio utilizando a arma branca. e naquele momento o autor tinha se evadido já do local, nós não conseguimos, naquele primeiro momento, nós não conseguimos deter esse indivíduo, foi detido dias após o crime, mas me chocou, porque é uma criança que provavelmente essa criança vai levar esse trauma para o resto da vida, e é uma criança que vai precisar de um apoio psicológico, de um tratamento para o resto da vida, e muitas vezes a gente sabe que nesse caso aí, esse tipo de família, esse tipo de público precisa muito do poder público, porque às vezes não tem condições de pagar um psicólogo, precisa do apoio da OAB, precisa do apoio de outras entidades para conseguir fazer com que essa criança, hoje deve ser adolescente já, consiga superar isso daí, viver uma vida normal aí. Então, senhores, disponham da PM, OAB, a Câmara Municipal, que a gente tem uma parceria muito grande, e estamos à disposição aí sempre para ajudar e para apoiar para a gente prevenir esse tipo de crime. Bom dia a todos aí. É só para acalmar o povo. A gente vai expor a mais umas duas, três palestrantes, vai falar exatamente das políticas que estão sendo implantadas pelo município para a melhoria do apoio à mulher vítima de violência. Após, nós vamos abrir para as perguntas, primeiramente, em relação a esse assunto, e as pessoas que quiserem fazer perguntas se dirigirão aos microfones, opa, perdão, ao lado, ok? Eu gostaria de chamar agora para fazer uma breve explanação sobre exatamente esse assunto a Glaucia Felizbino, presidente do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres. Não, sim, mas depois. Bom dia. Agradeço o convite, viu, Denise, no nome do presidente. Fico feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque estamos tratando de um assunto, estamos dando uma abertura maior para esse assunto que é a violência contra a mulher. E triste porque ainda temos que discutir esse assunto. E ainda teremos muito ainda. Sabemos que não vai parar por aqui. Quanto ao Conselho, assim como consegue, somos um órgão fiscalizador, mas também ajudamos a criar políticas públicas para ajudar essas mulheres. Em parceria com o poder público, as iniciativas privadas, quero cumprimentar aqui também, não esqueci, as conselheiras que estão aqui comigo, a Kelly, a Gabi também era nossa conselheira, a outra Kelly foi embora, saiu, foi trabalhar. E quando se trata de violência contra a mulher, assim como a doutora Márcia disse, liga, é crianças, é trabalho, eu tenho propriedade para falar sobre esse assunto, porque além de estudar sobre esse assunto, eu também já fui vítima de violência. Em 2016, meu ex-marido tentou me matar. Eu fiquei duas horas atestada morta. E o que eu falo para as conselheiras hoje é que eu não quero, e elas comungam do mesmo que eu penso, do mesmo pensamento que eu, eu não quero que outras mulheres passem pelo que eu passei, independente de classe, se é pobre, se é rica, independente de qualquer coisa, que elas não passem pelo que eu passei, porque além do ato em si, vem o depois. Quando a gente fala de levar informação, não é porque eu sou da área de tecnologia, mas eu falo que tem que levar informação. Essa mulher, ela tem que saber que existe uma rede de apoio, é a rede que a gente sonha? Não é, mas existe e funciona. Existe uma rede de apoio onde ela pode procurar ajuda, ela pode ir lá e pedir ajuda. Se eu soubesse que existia uma rede de apoio, eu não teria passado pelo que eu passei, eu teria pedido ajuda antes. Pedi ajuda para a minha família e para os meus amigos. Ah, mas ele não vai fazer isso. 17 anos casada, ele vai te matar? Não. Então, levar essas informações e fazer essas parcerias. Uma coisa que eu sempre falo também é que as pessoas só não dão mais certo os negócios, tudo só não dão mais certo porque as pessoas não colaboram umas com as outras. Muitas querem competir. Ah, eu sou mais, eu passo mais, o meu cargo é maior. E não é assim. Quando falamos esse tema sobre violência contra a mulher, todos têm que estar envolvidos, independentemente de partido político. Temos divergências, poder público e conselho, vários, mas lutamos por uma mesma causa. Isso não vai mudar. Sai faísca, às vezes, sai, mas procuramos o melhor para as mulheres. Estamos aí. Pode contar com a gente, a gente quer... A gente não tem endereço fixo, fixo, né? A gente atende, tem reuniões que será quarta-feira lá na Casa dos Conselhos. Mas tem toda essa rede de apoio que está aqui, né, Gabi? Deixa eu ver. Acho que tem aqui. Que a gente... Aqui. Tem aqui no folder. Então, tem toda a rede de apoio dessa página aqui, gente. que podem procurar. E temos as nossas redes sociais. Se precisar, já recebemos várias denúncias pelas redes sociais. Essa semana mesmo a gente recebeu de atendimentos. É capitão, né? Eu quero as informações que o senhor passou aqui depois, se puder me passar, tá? Sobre os dados. Isso. Tá bom? Então, é isso. Conte com a gente, se precisar. É bom a gente ter mais essa proximidade. Ai, que bom. Que bom. Então, é isso, gente. Obrigada, viu? Doutora Glócia, a senhora é uma mulher corajosa. Porque dificilmente uma mulher vem expor o que ela passou, que a gente sabe o quanto é dolorido. Obrigada. corajosa, vitoriosa, sinta-se abraçada por todos aqui. Obrigada. Infelizmente, como a doutora Márcia já relatou, doutora Gabriela, muitas mulheres não têm essa coragem. o medo transplanta toda a noção de o que é certo, o que é errado, o que é preciso. E isso a gente só vai conseguir quando elas se sentirem amparadas. E o amparo vem de todos nós. Foi top. Eu gostaria de convidar agora Danieli Camargo e Rose Orlato. Elas são da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres e da SEBS. Elas vão passar quais são as atividades envolvidas nesse sentido. Posterior, eu gostaria de falar que a doutora Chiara desse uma palavrinha e vou passar depois para as perguntas. Ok? Bom dia a todos. Primeiramente, quero parabenizar o Conselho por essa iniciativa tão importante, como bem a Glócia falou, é um assunto que nós gostaríamos de não precisar mais tratar, mas importantíssimo falarmos sobre isso. Então, eu sou Rose, eu sou assistente social, hoje eu estou como diretora de Departamento da Proteção Especial da SEBS. A Proteção Especial atende pessoas em situação de risco e violência. Então, todo o atendimento da mulher vítima de violência está ligado ao nosso departamento. Enquanto prefeitura, hoje, nós temos todo um trabalho voltado à mulher vítima de violência. Desde 2017, nós tivemos a iniciativa de elaborar um fluxo de atendimento para que aquela mulher, quando ela chega na BBM, quando ela chega no CREAS, no CRAS, no CRM, na saúde, quais são os encaminhamentos para que a gente pudesse dar fluxo e atendimento a essa mulher. Então, nós temos o Centro de Referência da Mulher, Vítima de Violência. desde 2010, esse Centro de Referência, ele atende mulher vítima de violência, ele conta com psicólogo, assistente social, agente social, advogado, por meio de termos de parceria com a Fundato, e dá toda uma acolhida para a mulher vítima de violência, faz o acompanhamento, e aquela que tem risco de morte, também nós temos, faz o encaminhamento para o abrigo de mulheres, financiado também pela Prefeitura, em um termo de parceria com o Instituto Elas, e o abrigo de mulheres, ele é um local sigiloso, que vai atender a mulher vítima de violência e seus filhos menores de 18 anos. E, a partir deste momento, mesmo estando dentro do abrigo de mulheres, aí existe um acompanhamento em conjunto, a equipe do abrigo, que também consta com assistente social, psicóloga, ICRM, para trabalhar a segurança, o empoderamento dessa mulher, para que ela consiga sair dessa situação de violência. Como bem falado aqui, pela Gabi, pela doutora... Gabi, eu falo Gabi, a doutora Marcia fala doutora Marcia. Desculpa, Gabi. A doutora Gabriela, a doutora Marcia, sobre o ciclo de violência. É bastante complicado romper com esse ciclo. E o CRM procura trabalhar muito com essas mulheres a questão do ciclo de violência. o atendimento. O atendimento é particularizado. Também nós temos atendimentos coletivos com o objetivo mesmo de uma mulher fortalecer a outra. A gente faz grupo com os filhos, que é muito bem falado. Nós temos que trabalhar com as crianças para que a gente rompa com esse ciclo, com esse paradigma, com esse machismo que vem, que traz essa situação de violência. Nós trabalhamos também muita questão de prevenção junto com os CRAS que estão nos territórios. Enfim, a gente tem uma parceria bastante bacana com a DDM. Então, toda mulher que chega lá e que corre risco, que não tem uma rede de apoio, a DDM já faz um contato direto com o CRM. Essa mulher já vai para o CRM, para o atendimento e, se necessário, para o acolhimento. Com a lei também que nós tivemos no ano passado, no sentido de ter o auxílio-moradia, a partir deste ano, a Sébio já conseguiu por meio do abrigo também contemplar isso. Então, as mulheres que ficam dentro do abrigo, depois do tempo que foi trabalhado, se é possível a reinserção dela, ela assumir esse empoderamento, essa autonomia, a gente consegue com que, por um período, seja mantido o aluguel para essa mulher, para ela ter uma reestruturação na sua vida e, ali, para frente, estar dando continuidade. Outra coisa importante que as meninas já falaram sobre a parceria com a UAB por elas, que vêm trazer essa medida protetiva e a gente está buscando não só isso, mas também um acompanhamento jurídico. Então, tudo isso é uma soma de esforço. Eu acho assim, Bauru, eu acho ou não, eu tenho certeza, com o anexo da mulher, ADDM, CRM, a própria Casa da Mulher da Saúde, a gente tem uma rede AOAB, uma rede forte de atendimento. E nós que estamos nessa rede, nós conhecemos isso e sabemos que essa rede dá certo. Então, essa iniciativa é muito importante para que a gente possa cada vez mais divulgar. Porque, por mais que a gente divulga, divulga nos CRAS, divulga nos CREAS, divulga nos postos de saúde, mas, assim, o acesso à informação à população ainda é é muito tímida, é frágil. E aí nós temos a coordenadoria da mulher, que ela está ligada à SEBS, mas ela tem por objetivo, e aí a Dani que vai falar, trabalhar as políticas públicas, e vem desenvolvendo várias ações, bastante importantes, uma delas, que vai ser até a mudança, porque hoje o CRM funciona dentro de um dos CREAS, ali na Raposo Tavares. e nós vamos trazer uma cara nova para isso, um local específico para esse atendimento apropriado. Mas eu vou deixar esse spoiler para a Dani. Não é, Dani? Está bom? Muito obrigada, estou à disposição para qualquer dúvida. bom dia, pessoal. Que alegria, eu falo alegria em estarmos discutindo políticas públicas, e como todos já foram citados, porque ainda discutir a questão da violência dentro de tantas políticas que a gente tem conversado e discutido. E acho muito importante homem falar sobre a questão da violência, porque isso não está ligado somente na mulher. a gente ver homens falando, olha, a gente precisa realmente tomar a frente, entender, porque senão a gente protege a mulher, desenvolve várias políticas para mulheres, mas existe o agressor. Existe o agressor. Se o agressor realmente não mudar a questão do pensamento, o que ele entende sobre violência, a gente pode proteger a mulher, desenvolver várias ações, mas a gente também tem que pensar em ações voltadas aos homens, às políticas públicas realmente desenvolvidas para esses homens. Então, meu nome é Daniela Camargo, sou psicóloga de formação, trabalho há 15 anos com políticas públicas e sou apaixonada por falar do tema mulher, porque acho que a gente vem aí e a gente fala, nossa, nós vemos conquistando os nossos espaços cada vez mais, mas a gente precisa ainda intensificar essas discussões. A coordenadoria hoje no município tem o papel de planejar e executar políticas públicas, mas ninguém anda sozinho, então essa casa de lei é muito importante, saiu muitas leis que ajudaram o município a intensificar a lei da Chiara, a questão dos condomínios, do doutor em relação ao protocolo não se cale, a parada segura que nós temos no nosso município, o benefício agora da moradia social, o serviço de acolhimento, os atendimentos emergenciais, o convênio com a OAB, então são políticas, estamos perfeitos? Não, não estamos, mas estamos no caminho, porque estamos desenvolvendo políticas públicas, mas as políticas públicas são desenvolvidas nesses debates, o que o município está precisando e o que precisamos fazer para alavancar isso. uma das nossas discussões foi o centro de referência, a gente está pensando em várias questões, mas o centro de referência, ele precisa ser um centro de referência para a mulher, com isso ele precisa estar em um local apropriado, que não tenha que dividir outras políticas, mas que ele seja referenciado, hoje ele fica na Raposo Tavares, como a Rose explicou, e nós já estamos aí, 45 minutos já para a inauguração de um novo espaço, que vai ser a Lina Antônio Alves, que vai ter uma equipe completa, que vai fazer todo o atendimento a essa mulher, pensando realmente, então, isso é um avanço, isso é um avanço, vai ter equipe, a coordenadoria, estava proposto na lei a questão de toda uma equipe, já foi aprovada, a partir do mês que vem, nós vamos ter uma equipe completa da coordenadoria, com isso, são mais discussões, estamos ainda discutindo, vai chegar aqui nessa casa de lei a questão da casa da mulher, mas nós estamos discutindo, junto com o Ministério Público Federal, a questão de realmente ter um espaço integrado que discuta essas políticas e que desenvolva para essa mulher realmente, por mais que nós temos uma rede de apoio, é cada uma numa ponta, não é? Às vezes a mulher vai em um lugar, depois ela vai para outro, vai para outro, então, a gente realmente precisa de um espaço integrado para que essa mulher seja atendida por completo, porque muitos atendimentos hoje ainda se perdem em relação a esse trajeto dessa mulher, porque se ela chega, a gente fala, qual que é a porta de entrada para a mulher em situação de violência? A porta de entrada é na escola, é no UPA, é na DDM, é numa ocorrência, não tem um determinado local, mas eu falo assim, qual que é a porta de entrada? nós devemos entender o que realmente cada órgão faz em relação a isso, então, todos esses agentes precisam entender qual é a rede de apoio, hoje a polícia militar colocando sobre as ocorrências, todos os policiais entendem qual é a rede de apoio, porque vai facilitar o atendimento, vai facilitar o atendimento, porque hoje numa emergência, no abrigo, a gente tem que fazer escolta armada, porque às vezes a pessoa realmente ela foi para o serviço de acolhimento, escondida, e depois ela tem que buscar os pertences, nós vamos ter que acionar quem? A polícia militar, e a polícia militar precisa colocar isso como prioridade para realmente fazer esse acompanhamento, porque um técnico ele não pode ir lá na casa do cidadão sem uma escolta, porque vai acontecer problemas, certo, doutor? Vai dar, eu acho que vai dar problema, e aí esses atendimentos precisam ser mais rápido, e realmente a gente conseguir fazer e salvar vidas, o que nós estamos fazendo aqui? Discutindo políticas públicas para salvar vidas, como a Glaucia colocou, independente de quem faz o quê, todos nós estamos com o mesmo objetivo, desenvolver políticas, levar informações, primeiro começa com a gente, eu preciso entender qual é a rede de apoio e qual é o meu papel na sociedade, qual é o meu papel na sociedade, não só como coordenadora, mas qual é o meu papel como Daniel em levar a informação? Acredito, se a gente colocar essa linha de raciocínio, qual é o papel da empresa em relação ao município, em relação aos seus funcionários, qual é o papel do homem em relação a isso, a gente consegue debater esses assuntos com mais assertividade. Eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que é isso. Estou à disposição para perguntas também, caso a gente, acho que a gente sempre está numa construção de conhecimento, uma construção de conhecimento, e tudo, se a gente conseguir diminuir o índice, foi falado muito das questões estatísticas. Hoje, o abrigo para mulher em situação de violência, a meta é 20. O abrigo está lotado. Está lotado. E não é só Bauru. Regiões aqui, Bauru também vem de outras regiões, isso é importante colocar. Havaí, vem para cá. Pederneiras, agora que desenvolveu a Casa da Mulher, mas lá eles não têm abrigo, então eles solicitam para cá. E a Canga não tem rede de proteção. Vem tudo para Bauru. Então, por que não nós desenvolvermos um trabalho para sermos referência e diminuir esses índices? A gente fala, olha, o abrigo está lotado, por um lado, a gente fala, que bom, pelo menos, todo mundo está buscando ajuda. Por outro, a gente precisa trabalhar muito ainda. A gente precisa trabalhar muito para realmente minimizar esses dados. até agora, a gente pensa, ano passado tivemos feminicídio, ano retrasado tivemos feminicídio, é algo para a gente refletir, refletir mesmo. Está bom, gente? É isso. Obrigada. Como a doutora Daniele e a Rose falaram, nós temos uma rede. Ela funciona? Funciona. Mas, esse problema que ela falou sobre o não conhecimento é o que impede que a gente desenvolva melhor e mais eficientemente. A polícia militar, e eu tenho isso porque eu fui policial militar, trabalhei no Copom, a gente não sabe para qual órgão a gente vai destinar determinado caso. Então, quando essa informação não chega para a polícia militar, a gente poderia resolver várias situações sem que a pessoa ficasse perdida. não é somente um registro de ocorrência, mas é um registro de ocorrência com encaminhamento para o lugar certo. Enquanto essa rede não se comunicar, e esse problema que a gente fala é a falta de comunicação, a integração total nelas, e eu acho que essa casa referência vai ter um papel importantíssimo sobre isso, a gente não vai conseguir atingir o nosso objetivo. Eu passo a palavra para a doutora Chiara para dar um oi para nós, e depois o doutor Olavo já vou abrir para perguntas. Bom dia a todos e todas. Eu quero cumprimentar de uma forma muito carinhosa a Denise e ao fazer isso cumprimentar a todos do Conseg, dizer que para a Câmara Municipal é uma honra estarmos reunidos aqui, o vereador Segala está aqui conosco, um defensor também de causas importantíssimas, autor de lei que coloca a mulher no centro da discussão da nossa sociedade, e isso para todos é algo bastante importante. Quando a gente trata da mulher, a gente trata de família. Para mim, é sempre bastante difícil todas as vezes que eu uso essa tribuna para falar de violência contra a mulher. Eu acho que todos nós, em algum grau, temos alguém próximo que ou pratica violência ou sofre violência. E é uma luta muito difícil quando a gente tem alguém dentro da família da gente que sofre violência e nega que sofre violência. Porque esse é o primeiro comportamento, negar. até que as violências se tornam mais agressivas, mais perigosas, chegando ao ponto de a gente ver os feminicídios acontecendo. Então, todas as vezes que a gente trata dessas questões, embora seja muito difícil falarmos sobre essas questões, da mesma maneira, eu acho que a gente se coloca numa condição de autoridade menor do que os outros que conhecem com mais profundidade sobre essas questões. Aqui na Câmara, nós somos em poucas mulheres. Então, a discussão acaba sendo trazida, na maioria das vezes por nós mulheres, no caso, eu, vereadora Estela, e alguns homens mais sensíveis à causa, como o vereador Segala, por exemplo. Nossas iniciativas, aqui foram citadas duas leis que são da minha iniciativa, a Parada Segura, foi de minha iniciativa, uma lei que permite que o ônibus circular pare em qualquer local no itinerário dele, fazendo com que tanto mulheres, idosos, pessoas com mobilidade reduzida, deficientes, possam parar mais próximos do seu destino, não necessariamente no ponto, porque nós sabemos, e as estatísticas mostram, que essa distância do ponto de ônibus até o destino também traz aí uma insegurança muito grande às pessoas. Então, essa lei é uma iniciativa, trata especificamente da violência contra a mulher? Não, não trata, mas ela também traz uma segurança maior às mulheres. A lei que foi citada aqui dos condomínios, doutora Márcia, doutora Gabriela, essa lei levou um ano tramitando dentro da Câmara Municipal. Uma lei que foi aprovada, implantada no município de São Paulo a princípio, uma lei que foi construída dentro da OAB do município de São Paulo pela Comissão de Direito Condominial. Então, ela veio para a Câmara com uma adaptação ao nosso município, mas que sofreu muita resistência na sua tramitação. Veja bem, ao analisar a tramitação, onde é que essa lei encontrou resistências e dificuldades no entendimento da sua implementação? eu vou dizer a vocês, existe ainda uma questão que nem foi levantada aqui, mas que precisa ser colocada. Existe uma questão religiosa de que a fé, de que a religião, a terapia vai mudar o comportamento de um agressor. Existe isso. E quando nós falamos com pessoas próximas que estão sofrendo violência e negam, essas pessoas estão recorrendo a isso. Então, veja bem, nenhuma crítica a nenhuma religião, eu sou católica, praticante, tenho a minha fé, a minha formação, formo as minhas filhas, que eu tenho duas dentro da religião católica, sou cristã, tenho muita fé, mas existe uma situação que nós não podemos desconsiderar. Para além da fé, existe um comportamento agressor que precisa ser denunciado. E como disse aqui, e como está na lei dos condomínios, todos precisamos denunciar. Todos precisamos denunciar. Acabei agora, o mês passado, dando a entrada num projeto de lei que implanta a política municipal de prevenção à gravidez na adolescência. muitos dos problemas que nós temos nascem das meninas que engravidam prematuramente. É a menina que vai parar de estudar porque tem um bebê para cuidar. É a menina que não vai conseguir trabalhar porque ela não tem uma creche para deixar essa criança. É a menina que fica suscetível, muito vulnerável, porque se o pai da criança for um adolescente, no registro do filho vai estar o nome dela, mas não do menino, pai dessa criança. que choca isso. Para mim, isso é a maior violência contra uma mulher. A maior violência contra uma mulher. Uma menina, porque ela assume integralmente um filho no seu registro. Então, são situações que precisam ser discutidas, que não necessariamente estão diretamente ligadas à violência contra a mulher, mas que nascem de comportamentos. Como foi falado aqui, e eu me sinto muito contemplada pelas falas que me antecederam, nasce o comportamento violento muitas vezes pelo exemplo familiar. Nós sabemos, as crianças aprendem muito mais pelo exemplo pelo que vivem do que pelo que é falado. Então, tudo é política. Tudo é política. E eu gostaria de deixar essa casa muito aberta para que todas as ideias que possam ser implementadas como leis no município cheguem até nós. Eu falo, a gente não precisa criar tudo, mas a gente pode observar algo que está funcionando bem, adaptar, trazer. Muitas vezes a gente cria também, mas não necessariamente. Então, eu deixo essa fala aqui como uma vereadora que estou aqui no final do meu terceiro mandato, que me preocupo com as questões que envolvam as mulheres de uma forma geral, não necessariamente de prevenção à violência, e que gostaria muito de contar com o apoio de todos no sentido de nós implementarmos em Bauru políticas que sejam benéficas à sociedade, em especial às mulheres e às famílias. Eu agradeço muito a oportunidade e fico muito feliz dessa reunião estar sendo realizada aqui na Câmara. Obrigada. Bom, todo mundo tem a Câmara como um lugar inacessível, não é? Então, a doutora Chiara já abriu, vamos vir aqui, vamos reivindicar e vamos pedir. A doutora Laura vai fazer uma pequena fala e eu já gostaria quem tem perguntas para já se posicionar. Bom dia. bem rápido pelo horário, mas o Conselho de Segurança está fazendo seu trabalho. Essa discussão, essa conversa, essa fala nossa, mostrando, sensibilizando sobre a questão é de uma importância gigante. Nós estamos discutindo uma questão, mostrando a questão, tornando pública uma mazela da sociedade. trazendo a discussão, sensibilizando a sociedade. Uma importância gigante, a rede de proteção está posta, está aqui, aberta para quem é vítima, para quem precisa de um socorro, para quem precisa de ajuda, está aqui. Nesse trabalho do poder público, da ordem, um trabalho da OAB maravilhoso, na comissão OAB por elas, do poder público, enfim, mas, eu pego carona na fala do delegado sobre os números, nós vemos a continuidade da violência doméstica no nosso país, no nosso estado, mas quando a violência doméstica, nós vemos os números da nossa cidade, como foi colocado, nos choca, choca. Por quê? a doutora Daniela Camargo fez uma fala maravilhosa sobre a questão do homem, do agressor. Difícil falar daqui sendo o homem, sendo os homens os agressores, mas entra o primeiro ponto que eu coloquei aqui sobre o papel do Conselho de Segurança. a discussão sobre o tema, levando amigos para que nessa geração a nossa mudança de comportamento, não só a nossa fala, criando os nossos filhos e as nossas filhas, conversando com os nossos filhos e mais do que falando e educando nossos filhos, mas tendo uma vida exemplar no que tange ao respeito, no que tange a essa contemplação de diferenças que precisam ser respeitadas para que essa mudança de cultura, essa cultura de propriedade, como foi colocado aqui, essa cultura de machismo, acabe. e ela acaba e eu vou me permitir usar a expressão acabe, você pode falar assim, Olavo, você está exagerando, não vai acabar nunca, mas eu prefiro usar que ela acabe na mudança de comportamento, na mudança de cultura, através do nosso papel de pais, de mães, formando filhos que saibam fazer esse respeito. E termino homenageando a doutora Denise que foi quem pensou nessa reunião, pensou nesse formato e executa esse formato. É isso. Obrigado. Bom, agora, alguém da plateia gostaria de fazer alguma pergunta relacionada a esse tema? Alguma dúvida? Alguém gostaria? Ah, Kelly voltou. Oi, Kelly. Alguma pergunta, Kelly? Alguma dúvida? O doutor Ivan vai fazer só um apontamento e o senhor Fernando quer usar a tribuna, não é? Depois que o Ivan fala, pode ser? Depois do Ivan? O senhor já pode se fazer. Bom dia. Bom, antes de fazer a observação, Denise, eu gostaria de parabenizar todos aqueles que tomaram a palavra, que fizeram seus discursos, foram bastante completos no posicionamento, bastante, trouxe bastante lucidez naquele tema que está sendo discutido hoje aqui. Principalmente a OAB, não posso deixar de enaltecer, a doutora Márcia é sempre um bálsamo, aquilo que a gente ouve vindo da OAB, como, assim, um polo que catalisa as informações da sociedade e transforma isso em providências jurídicas. A doutora Denise comentou a questão da importância de se ter uma integralização melhor. Eu diria assim, seria como um poupa-tempo da mulher. A gente chega no poupa-tempo, não sabe onde se dirigir, sempre tem alguém apontando a direção e, de uma maneira rápida, a gente chega no resultado. O que acaba não acontecendo nesse drama, nesse problema, porque, como ela falou, chega na delegacia, chega na polícia, chega num órgão municipal e acaba tendo uma dificuldade muito grande. E aí eu traria um comentário que vai envolver de qualquer forma até mesmo a Câmara da vereadora Ranieri, Chiara, desculpa, porque, vamos lá, vamos raciocinar de uma maneira mais coerente. O capitão Thiago trouxe uma história muito pungente, porque a PM está onde a gente não está. e a maioria de nós nunca estará. Ela é a ponte de lança. Ele chegou numa rua de terra, num bairro distante, onde ele, apenas ele, apenas o policial teve acesso. Quantas pessoas vivem nessas regiões de Bauru? Muitas. Estamos falando aí de dezenas de milhares de pessoas. A OAB está participando naquele contexto de tentar corrigir, reparar isso daí. a SEBs auxiliando como se fosse realmente aquele serviço de enfermagem. Ele não deixa de ser uma enfermagem psicológica, social. Só que aí a pergunta que eu faço é onde está a mídia nisso? Eu me considero uma pessoa instruída. A maioria daqui, dos que estão aqui é eu acompanho jornal físico, ainda gosto, acreditem, de ficar folheando a folha de jornal. Acompanho mídia digital, acompanho grupos, acompanho os problemas que a gente tem na cidade e me, vou ter que confessar, desconhecia a maior parte das informações que foram trazidas aqui pela SEBs, pela OAB. se eu que sou uma pessoa instruída e acompanho e tenho mecanismos na mão, como a gente pode esperar que esse problema social seja resolvido quando a grande maioria da população não se dá ao trabalho de ler uma informação, ler um jornal? O que que chega para essas pessoas, exceto a viatura da polícia, que nas suas rondas encontra uma ou outra pessoa? Até quando ou até quanto a mídia está envolvida? Eu encontrei aqui, vi agora há pouco o Nelson, qual outro órgão de mídia está aqui hoje? Jornal, rádio, mídia digital ou física? Então, eu acredito que a solução não basta que venha da OAB, da polícia, da polícia civil, da delegacia da mulher, da SEBs e assim por diante, mas tem que haver, não sei, vereadora, se por um mecanismo legal ou não, mas o que chega naquela casa, naquele bairro distante, em que nós nunca estaremos e que as pessoas lá não têm, é o Radinho AM, é o Radinho FM, ou é a TVTEM, ou é a Record. Então, eu acredito, não vou deixar aqui a título de pergunta, mas não deixa de ser, que seria muito importante para que essas informações sobre o que a OAB faz, o que a SEB faz, o que a polícia civil faz, a polícia militar, teria que ter uma chamada diária no Radinho AM e FM, porque aquela mulher que está lá dentro de casa e o marido está fora e ela está com medo, é ouvindo o seu Radinho. Você que está com problema, você que tem aquela chamada, não apenas na audição, mas aquela chamada de consciência. Então, fica aqui a pergunta se nós, via consegue, se o Legislativo, se a OAB, conseguirão, através de uma manipulação da mídia ou do chamamento da mídia para esse problema, se nós conseguiríamos que isso daí fosse feito, sim, diariamente, de manhã, à tarde, à noite, ao longo dos dias, porque, volta a dizer, me espanta, e eu fiz uma relação ali, como o secretário do Consegue, das pessoas que estão presentes, das autoridades, e também fizemos uma dos órgãos de mídia. Posso estar enganado por desconhecer qual órgão de mídia está aqui hoje. Isso vai sair onde amanhã? Vai chegar a quem? Então, fica essa pergunta. Eu creio que não tem a resposta, mas, a partir da pergunta, eu gostaria que a gente tivesse, pelo menos, algumas medidas um pouco mais concretas para obrigar ou convencer os órgãos de mídia da cidade a participarem da luta também. Obrigado. eu vou abrir para perguntas, mas eu gostaria primeiramente agradecer nossos convidados, a doutora Márcia, a doutora Gabriela, a doutora Chiara, maravilhosa, nossa, os demais, o doutor Segala, os membros natos, do capitão Tiago e do doutor Robert Val, e agradecer também as rádios, o Jornal da Cidade, Rádio 360, Rádio 87,5, Rádio 94, Rádio Áudio Verde, se esqueci de alguém, pela abertura que nos deram na divulgação das reuniões do Consegue, agradecer a TV Câmara que está nos proporcionando esse espaço e convidar as demais mídias de Bauru que sempre prestigiem a gente, que serão sempre bem-vindas. Obrigada. Passando a palavra ao senhor Fernando? Fernando. O senhor Fernando Calouro. Bom dia. Primeiramente, minha solidariedade a todas as mulheres, ao problema que enfrento. Estamos aqui em nome de moradores da região, ali do Jardim Europa, mais precisamente no cruzamento, ali na rotatória da Avenida Odilon Braga com a Getúlio. E ali nós temos um condomínio que moramos, aqui temos seis moradores comigo, inclusive a vice-síndica. E eu já trouxe aqui esse problema, é um problema muito grave na região, que tem alguns estabelecimentos na Odilon Braga, a poucos metros do nosso condomínio, que eles não respeitam a lei do silêncio. E a gente já abriu diversas reclamações na Polícia Militar, temos mais de 300 chamados, pode filtrar, já tobar, vamos ver que tem inúmeras reclamações, já foram lá, eles baixam o som, levantam novamente, não adianta. Com o nosso delegado, conversamos agora há pouco, com a Polícia Civil, tem três inquéritos, já investigaram um dos estabelecimentos, e não adianta, o processo está correndo, eles estão pegando informações. No Ministério Público já fomos, até deixei o documento ali com a doutora Bárbara, já fomos no CEPLAN, já fomos em todos os órgãos, e a gente está lutando contra isso faz um ano. E assim, o problema é que isso está se arrastando, a coisa está andando, a gente entende os trâmites, mas está muito lento, é difícil a gente, como morador, aguentar quinta, sexta, sábado, domingo, até três, quatro horas da manhã, um barulho. Então, como que você trabalha numa sexta-feira ou numa segunda-feira? Então, isso daí afeta o quê? Saúde mental, afeta o trabalho, afeta tudo. Então, as informações que a gente puxou através de um advogado, constam que as casas não têm alvará. Esse é um problema muito grave também, não é? Como que uma casa funciona sem alvará e toca até de madrugada? E no alvará antigo ela estava como casa de chá e restaurante. Então, como uma casa de chá e restaurante toca até as três, quatro, cinco, seis da manhã? Final de semana vai até as seis. Então, como que a gente vai solucionar esse problema? É por isso que eu já trouxe esse problema na última reunião. A gente tomou todas as medidas e a gente não sabe mais o que fazer. Então, eu conversei com a doutora Bárbara, da prefeitura, passei para ela os chamados na Polícia Civil, no Ministério Público, na PM também. Conversei com o Cabo Tiago, eles podem puxar todos os chamados. E na CEPLAN temos três chamados também correndo e a fiscalização já foi até o local. Então, o que eu não entendo é como que um local pode continuar assim. Eu tenho casos aqui em cidades que minha família é de Botucatu, meu primo de Lençóis, que em uma, duas semanas é resolvido. Não tem alvará? Não atende? Está errado? Então, suspende. Aqui ninguém quer fechar o estabelecimento, não é essa a nossa intenção. Mas que ele atenda os requisitos para funcionar. Então, ele tem que colocar uma acústica. Ele pode funcionar até as três da manhã se ele quiser, mas ele tem que colocar uma acústica, concorda? Ele não pode abrir a janela e colocar o som até as três, quatro horas da manhã. Como que eu trabalho numa sexta-feira? E assim, eu entendo os trâmites também, passa pelo jurídico, passa pelo administrativo e tudo mais. Eu trabalho no Estado. Eu sou da Secretaria da Fazenda. A minha área é atendimento interno. ao público interno. Nós também trabalhamos com o chamado. E quando eu abro um chamado, ele existe de prioridades. Eu posso atender um chamado em duas, em quatro, em oito horas, em 36 horas. Então, você coloca a gravidade do chamado. Então, isso eu acho grave. Não pode eu abrir um chamado em dezembro e não ser atendido. Ou, ele foi lá, verificou que há irregularidades e não ser suspenso. ou, por exemplo, ele pode até continuar funcionando sem a música até ele aceitar a acústica. Mas isso não está acontecendo. E por que não está acontecendo? Quem não está tomando providência? Todo mundo fala que é a fiscalização. A fiscalização já foi até o local, já detectou inúmeras irregularidades. inclusive o vereador Berriel nos acompanha nisso. Ele está nos ajudando muito. E a gente quer uma solução para isso. A gente quer dormir. O simples direito de dormir. E a segurança em volta. Também tem isso. O estabelecimento está puxando esse tipo de problema junto também. Eu conversei com o Cabo que ele está trazendo esse tipo de atitude do local, está trazendo situações como essa também. Então, ao redor, ali, e eu não estou falando só em nome do Jatobá, estou falando em nome da região. A gente percorreu vários condomínios, pessoas, temos uma baixa assinada do Ministério Público e essa solução a gente pede uma solução urgente porque não dá mais. Muitas pessoas dormindo na sala até saindo no final de semana, como é o meu caso, eu volto para casa dos meus pais porque eu não aguento no final de semana aqui. Então, até que ponto? o vereador Berriel está ativamente com a gente e a gente está vendo até essa questão da rua também. Passei para o Cabo essas informações, está tendo muitos problemas, a menina fica pelada nascendo no condomínio, briga, chegou a ter tiro, roubos, então a situação está meio caótica naquela região. Obrigado. Eu só queria reportar uma situação que aconteceu comigo, que eu estava vindo para o Jatobá e subindo a rua de um restaurante, se eu não me engano, acho que é Romero o nome dele. Aí, todas as pessoas na rua bebendo, não tenho nada contra, mas aí eu vinha com o meu carro, com o meu filho, nove horas da noite num domingo, e eu entrei na rua, tinha um carro atrás, não tinha como sair de ré. E todo mundo ali no meio da rua bebendo, aí eu parei, fiquei esperando as pessoas saírem, ninguém saiu. Aí eu buzinei, bem de leve, para não fazer um escândalo, dei uma buzinada, um rapaz enorme na frente do meu carro ficou me olhando e ninguém saía. Aí meu filho falava assim, dá ré, mãe, dá ré, mãe. Eu falei, mas não tem para onde ir, como que eu vou dar ré? Aí eu fiquei olhando para ele, esperando ele sair da frente do carro, ele saiu e eu fui andando, mas nem olhei para o lábio, ele passou, eu passei e ele passou me encarando. Então, nesse sentido, acho que eu me senti assim, uma violência, que nem vocês estão falando da mulher, o que eu ia fazer naquele momento com o meu filho de 17 anos dentro do carro e ninguém saía da frente? Então, eu acho assim, é questão não só de segurança do prédio, mas da região também. Como que você vai passar no meio daquela população, das pessoas ali e você não ter para onde ir? Realmente, eu fiquei com medo, graças a Deus, não aconteceu nada, passei e fui embora. Então, eu acho assim, se todo mundo vier e falar das suas dificuldades, eu acho que é uma forma de a gente contribuir, não só comigo, mas com a comunidade toda. Eu acho que era Romero, era um na esquina da Getúlio Vargas. Acho que é o Romero. O Romero aconteceu com a senhora e com o senhor Fernando, qual é o nome do estabelecimento? Os estabelecimentos que eu falei, ali no Odilon Braga, um é o Selavie. 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 E o outro é o UNE. O UNE já corre um processo há algum tempo, ele tinha abaixado, mas voltou a aumentar o som de novo. A gente vai anotar aqui na ata do Consegue para realizar o mesmo trabalho que a gente fez junto com a CEPLAN, que a Bárbara bem articulou com a gente, e com a Polícia Militar, com um outro bar que teve esse problema próximo à USP e resolveu. Pelo menos amenizou, acredito eu. Graças a Deus. Então, como se a gente teve esse êxito, acredito que nós teremos também. O capitão Tiago queria fazer um apontamento sobre esse caso. Bom, como eu estava falando para o senhor um pouco antes da reunião, essa região nós consideramos um ponto sensível na nossa companhia. Então, toda semana, nós realizamos operações lá utilizando as viaturas de trânsito de sexta e de sábado. O senhor relatou que está tendo problema também de quinta-feira, não é? Começa na quinta-feira, na quinta vai dar... Ele começa a tocar mais ou menos 10h30, 11h da noite. Ele vai acabar 3h da manhã, na quinta. Nós já consideramos, como eu disse, uma área sensível. Nós fazemos operação com o pelotão de trânsito lá. Nós temos uma produtividade de autos, de infrações de trânsito grande no local. Eu mostrei alguns números para o senhor antes de adentrar na reunião. O senhor pode ter certeza que nós vamos reforçar o policiamento lá no local, agora com esse pedido. Muito obrigado. Gostaria de deixar claro com o senhor que, assim, a questão do som alto, Alvará, que não está seguindo a finalidade do Alvará, não é competência nossa. Então, quando cai o chamado, nós deslocamos lá, pedimos para o proprietário diminuir o som. Só que, para que ele tenha algum tipo de consequência, precisa da participação da CEPLAN, tal, que é a responsável para fiscalizar esse tipo de irregularidade administrativa. Nós não temos competência para atuar nesse campo aí. O que cabe a nós é fazer o registro, fazer o BO, qualificar, no caso, o senhor, qualificar o dono, o proprietário do evento. Daí nós fazemos uma notificação e encaminhamos via ofício para a CEPLAN. Então, daí, a partir desse momento, passa a ser competência da CEPLAN. Sim, eu entendo essa parte interna da CEPLAN, Alvará e tudo mais. Porém, existe também um problema, como a gente tem falado, rua, calçada e rua. O pessoal passa ali, eles aproveitam o som da balada ali, tocam o som deles no último, tem também um barzinho, o cara coloca caixa na rua aí, você já viu, viram um estardalesso ali. E o que acontece? Eu já presenciei, como o senhor Francisco também, algumas situações. A gente teve muito apoio da PM, fizemos muitos chamados. Mas teve até alguns casos que ele teve que sair à rua, estar procurando ajuda, e ele parou algumas viaturas e eles falaram, eu até entendo essa situação, eles falaram, a gente não pode fazer mais nada. Porque a gente chamava a PM, em algumas situações, ela parava lá, conversava com o proprietário, ele dava uma baixadinha, pelo menos meia hora, para tentar dormir, aí a polícia ia embora e voltava. Hoje em dia a polícia já falou, olha, a gente nem vai, não adianta mais ir. Chegou nesse ponto, dá até a PM e fala, olha, a gente vai lá, é secar gelo. Então, a situação realmente agora está na mão da prefeitura, da CEPLAN, mas a gente queria um apoio também na rua. Porque, às vezes, a gente vê o carro passando, a viatura do lado, é como eu falei, eu sou de Estado, se eu vejo um problema, a gente tem que ser proativo. A gente fala assim, eu não estou atuando, eu estou atuando no trânsito agora, mas o cara está com som duas da manhã, para o cidadão, por favor, é uma área residencial. O guarda tem essa função também, de chegar e chamar a atenção, falar, vou te autuar, ou abaixo ou autuo, pelo menos após as 10. Sim, eu aproveito o gancho do senhor. hoje, falando como polícia militar, nós temos um grande problema relacionado à reincidência criminal. Então, assim, a gente pede, a gente clama aos senhores que nos ajudem também, pressionando as autoridades competentes. Então, só como exemplo, a gente está com uma iniciativa aqui na área da primeira CIA de fiscalizar indivíduos que estão cumprindo medidas cautelares, ou os indivíduos que estão em condições obrigatórias do regime aberto, livramento condicional e suspensão condicional da pena. Então, é lógico, vai ter o chamado, a gente vai deslocar, nós vamos fazer o que for possível dentro dos limites da lei, mas a gente, acho que a sociedade como toda já está percebendo que a lei não está favorecendo. E, assim, não sou eu que estou falando, são os números que falam. Então, a gente prende hoje um indivíduo na área central ou na zona sul, principalmente crimes contra o patrimônio, a pessoa tem diversas passagens já. Então, a gente vai lá, aprende, alguns dias depois, ou até mesmo no dia seguinte, na audiência de custódia, essa pessoa é posta em liberdade. Então, a gente tem essa dificuldade também. Então, hoje o sistema legislativo não está cumprindo aquela parte relacionada à prevenção. Então, hoje as leis, elas não estão gerando aquele efeito de prevenção. Pô, eu não vou fazer porque as consequências vão ser ruins para mim. Então, a gente está enfrentando essa dificuldade. Logo após a reunião, eu vou passar o meu telefone para o senhor e vou pegar o do senhor também. E, o que for possível, o que for possível, a gente vai apoiá-los nesse problema de perturbação de sossego. Obrigado. É só para finalizar, que isso sirva de exemplo aqui em Bauru, o nosso problema que gerou duas casas sem alvará que não aconteçam novamente. Até o pessoal da fiscalização ou quem libera o alvará verificar antes a função da casa e fiscalizar para que a gente não tenha que passar esse transtorno de um ano a gente sem dormir. Eu acho, eu já morei em várias cidades de São Paulo, nunca vi isso. Agradeço. Eu acredito que a solicitação de vocês será atendida porque nós já tivemos um trabalho nesse sentido com a CEPLAN, consegue, Polícia Militar, conseguimos estabelecer a ordem nesse lugar. Então, eu tenho certeza que vai dar certo. E, se não der, outras atitudes mais gravosas serão tomadas, pode ter certeza. Agradeço a presença de todos e convido para a próxima reunião, dia 24 de abril, às 9 horas também, que ocorrerá no CDL aqui próximo. Todos estão convidados. Obrigada e um bom dia ainda. Bom dia.